Contra o time de jovens talentos do São Caetano Por falar em campeã olímpica, tem uma colega da Carol Buquerque na conquista de 2008 Muito me dá honra com a sua companhia Fabi está com a gente nessa, que tem um jogo importante para as pretensões do Osasco E com esse destaque, né, para lá de especial com a Carol Buquerque Fazendo a sua despedida, muitas homenagens para ela Tudo bem? Boa noite, prazer estar contigo, Fabi Boa noite, Meguinho, o prazer é meu, amigos do Sport TV É uma noite de muitas emoções, né, a gente está na reta final de Superliga, né E a grande homenageada que está aí na tela, Carol Buquerque Digamos que é um encontro de gerações, né, o fim de um ciclo de um lado Aliás, parabéns a toda a diretoria, né, o projeto de Osasco Para fazer essa homenagem linda para a Carol E do outro lado, um time jovem, né, São Caetano com tanta tradição Então muito me orgulho estar presente aqui no dia de hoje Num dia tão especial para o vôlei Legal demais, vamos fazer o seguinte? Vamos de cara ouvir a Carol Buquerque Que falou sobre essa oportunidade especial, né, deixando a aposentadoria Por um dia, treinou esta semana E vai relatar como tem sido essas emoções e expectativa para essa partida Vamos ouvir Carol Buquerque Esses dois últimos dias que eu vim treinar aqui, que eu pisei em quadra em Osasco E tive a oportunidade de treinar com as meninas e a comissão A gente fica passando, eu fico pensando em casa Nossa, vou parar, nunca mais eu vou pisar numa quadra de vôlei, né Jogando, claro, porque eu vou estar sempre aqui na torcida Acompanhando os jogos, mas é muito emocionante Acho que eu já estava preparada, né, de cabeça para parar Então, hoje eu estou muito feliz com essa decisão E muito grata, muito honrada por esse convite de Osasco E por fazer a despedida aqui, né, em casa Na minha casa, onde eu mais atuei E onde eu me identifico muito com essa equipe Tipo, eu vou ficar emocionada pra caramba E não imaginava que eu ainda ia pisar aqui, né Oficialmente com o Osasco Porque eu tinha parado e eles me fizeram esse convite Que eu fiquei muito honrada e muito emocionada Então, vai ser especial, só isso E muita gratidão, né Pra ele, pro Osasco, pra comissão toda Por ter feito esse convite Ter oportunidade, são poucas jogadoras, né Que tem essa honraria de fazerem um jogo de despedida em casa E no clube que eu mais ateio No clube que eu mais me identifiquei, que eu amo Então, estou muito feliz Começamos a transmissão já com uma boa dose de emoção Que legal, que legal, Carol Albuquerque Imagens das homenagens, né Que aconteceram mais cedo pra Carol 27 anos de carreira Duas Superligas pelo Osasco Campeão Olímpica Fabi, o que dizer da Carol E certamente bate em você também, né É uma nostalgia dos tempos em que dividiu a camisa da seleção brasileira com ela, Fabi Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma É o fim de um ciclo, né Que, uma jogadora que se identificava muito Que se identifica muito com essa camisa de Osasco Foram 10 anos em 4 passagens, 4 momentos diferentes Conquistou muitos títulos Eu fico, de fato, bastante comovida Porque é o que a Carol falou, né Pouquíssimos atletas têm essa oportunidade de fazer uma despedida, né Oficialmente dizeram, olha, estou hoje fazendo um jogo pela última vez, né Então, muito bacana Mais uma vez, reitero, parabéns a toda a galera de Osasco Torcedor Enfim, é um momento de muita emoção, certamente, pra Carol Aliás, só queria deixar um beijo pro seu Alceu e a dona Neide São os papais da Carol que devem estar aí assistindo Devem ter muito orgulho E pro filho Matheus, que tem 16 anos Deve estar orgulhoso da mamãe também, viu, menino Que legal, linda história A gente vai falar muito sobre a Carol, né Vamos acompanhar atentamente Carol Natural de Porto Alegre Começou os primeiros passos do esporte no Grêmio Náutico União Vamos contar a história da Carol, né À medida que vão passando os pontos nessa transmissão Tá aí a Camila Bright E a gente aproveita pra mostrar essa rodada Que é a décima rodada do segundo turno A penúltima da fase de classificação Rodada que começou ontem Tá aí, ó Sesi Bauru 3x0 em Brasília São Paulo, Barueri e Pinheiro O jogo que começou com mais de 3 horas de atras Por conta das goteiras E São Paulo acabou vencendo por 3x1 Fluminense e Curitiba Olha o Fluminense aí com dificuldade, né De se manter Vai ficar tudo pra última rodada No confronto com o Pinhais Perdeu pra Curitiba por 3x2 E o São José dos Pinhais perdeu pro Flamengo por 3x1 Esse vai ser o confronto pra evitar o rebaixamento na próxima sexta-feira Pinhais e Fluminense Minas e Praia Jogo polêmico A gente vai falar daqui a pouquinho 3x1 pra Minas Nessa super rivalidade do nosso vôleibol E daqui a pouco Osasco e São Caetano 19 horas Você tá convidado a acompanhar e participar com a gente Pela hashtag Vôlei no Esport TV A gente aproveita pra conferir a classificação Minas Apenas uma derrota Justamente pro Osasco, hein Foi um 3x0 pra Osasco Essa única derrota Minas 60 pontos Osasco 47 Praia na perseguição 44 Sesi Bauru 43 Briga boa também pela terceira posição Sesc, Flamengo, São Paulo, Barueri, Curitiba e Brasília Já definiram classificação Pinheiros tinha ontem a sua última chance Pra encostar no time de Brasília São José dos Pinhais 13 pontos O Fluminense tá um pontinho atrás Esse vai ser o jogo, eu repito Da última rodada na próxima sexta E o São Caetano aí com o seu time De novas jogadoras As jogadoras muito jovens aí ganhando experiência Tá na décima segunda posição Falamos na polêmica envolvendo Minas e Praia Clube Foi um jogaço, foi muito equilibrado E não é que a revisão de vídeo decidiu o jogo Vamos mostrar imagem pra desespero, né Do Paulo Coco e das suas atletas Um ponto que levaria o jogo no quarto sete Pro empate Primeiro a gente mostra a lesão da Dani Coutinho Importante acontecimento do jogo A gente torce pra que a americana volte logo Que não tenha sido nada mais grave, né Recebeu o tratamento com o gelo Logo em seguida a Dani Coutinho Foi substituída pela Camila E aí a gente fica na torcida, né Que não tenha sido nada mais grave Que a americana possa voltar na sequência Jogador oposta, importante demais Pra esse time do Minas E vamos pro ponto da polêmica Fabi, primeiro Foi marcado o ponto pro Praia Na quadra, marcado bola fora E aí na revisão Uma imagem muito difícil E por isso a reclamação Porque primeiro apareceu na revisão Que realmente foi fora E depois que teve toque no bloqueio Acabou assim Foi uma oração aí do Nicola Negro Mas muita revolta do Paulo Coco e das suas atletas, Fabi Primeiro a imagem que a gente tá vendo aí Pra mim O que fica claro É que foi polêmico, né A gente viu Eu acompanhei esse jogo Você tava inclusive Narrando, né Meneghini Pra mim Teria que voltar o ponto Assim, pra ser bem justo A imagem é dúbia Não tenho certeza Já vi, revi Em alguns momentos o lance Teria que ter voltado Na minha opinião Mas isso não tira o brilho do jogo Foi um jogão Minas foi buscar um placar adverso Em duas oportunidades Terceiro, quarto e sete Destaque pra Thaísa Mais uma vez 24 pontos Oito deles feitos em bloqueio E do lado do Praia Garay com 19 A Martins Com a Brailen Martins Com 14 Acho que o Minas É muito embalado Com o time Apesar de ter saído A Daniela Coutinho A estrutura da equipe Continua, se mantém Muito bem comandado Pela Macris Que, né Cada vez mais Vai carimbando aí A sua boa fase Estamos a 146 dias De jogos de toque Muito pouco provável Que ela não esteja Numa lista De Zé Roberto de Marans Mas um jogo Com muitas polêmicas Mas muito emocionante Que já tem se tornado Esse jogo aí Esse clássico mineiro Do vôlei Da Superliga E aí a hashtag Explodiu ontem Com esse jogaço Inclusive Tem dificuldade Para escolher Como você bem falou Muita gente Pontoando bem E a dificuldade Para escolher o troféu Viva vôlei Que ficou com a Prida Aroite Não foi nem a principal Pontuadora Mas teve participação Importante Vamos fazer um convite Vamos fazer um convite especial A gente tem hoje Também um acontecimento Muito importante A volta do Luiz Omar De Moura Que bom Está recuperado Da Covid Teve muita dificuldade Passou 11 dias Na UTI Está de volta A quadra E ele é o convidado Eu não posso falar Que não é sonho Lógico Eu acho que é o sonho De todo treinador Eu costumo dizer Que hoje O Brasil tem Grandes Grandes camisas 10 Como treinadores E nós temos Dois pelés Na seleção brasileira Então Eu me considero Um grande camisa 10 Assim como outros Treinadores Que estão aí Atuando E a gente vai ter Quem for o escolhido A difícil missão De substituir O Pelé Do vôlei Assim como o Renan Quando substituiu O Bernardinho Então é um sonho Hoje Mais experiente Vivi Saquarema Durante muitos anos Da minha vida Se isso fosse Em outro país Com certeza Por tudo Que eu fiz Na base Eu já Talvez Tivesse tido Uma oportunidade De ser técnico Da seleção Adulta Tenho certeza disso Porque é mais ou menos O que acontece Nos outros países Os caras fazem Um bom trabalho Na base E vão subindo Bom demais Esse bate-papo Na rede com o Nauber Com a participação Especialíssima Da nossa Fabi Também com o médico O João Olinto Doutor João Olinto Doutor Zela Da Confederação Brasileira De Folebol Influente na Federação Internacional Vale muito a pena Você conferir o podcast www.ge.globo.com.br Na rede com o Nauber Bora escalar as equipes Já estamos vendo A Tandara Promessa de muitos pontos Com ela Sempre A galera já está participando Bastante da nossa Hashtag Vôlei No EsporteV As titulares do Osasco Roberta Paracatu Tainara Gabi Cândido Maiane Tandara E Camila Bright Técnico Luiz Omar De Moura Que bom que está de volta O Luiz Omar Foi muito grato Pelo trabalho Feito pelo Jefferson Marost Na sua ausência Seu assistente técnico E o Osasco Mandou bem Recuperando essa Essa vice-liderança O Luiz Omar Está de volta O time do São Caetano Está bem escalado Mainara, Lia, Bruna Mari Blum Stephanie, Bia E Laís Alíbero Técnico Fernando Gomes Conhecidas as atletas Vamos conhecer Arbitragem Plínio Alberto Pereira Júnior O Aramis Roberto Fernandes Monteiro Boa sorte Bom trabalho Turma Que seja Uma partida Muito boa Como foi a de ontem No Clássico Mineiro Mas sem tantas polêmicas Vai começar Pra lá de especial Essa jornada Você participa Da eleição Da craque Da partida Troféu Viva Vôlei GE.globo Barra Vôlei Acesse e vote No Troféu Viva Vôlei Começou com o saque Da Roberta Fica na rede Fica na rede O saque da Roberta Aí a vibração Do time De São Caetano Roberta Que vem se destacando Nesse fundamento E tem no banco De reservas A Carol Buquerque Fica a nossa expectativa Pra ver a hora Que a Carol Vai participar Nessa despedida Vamos ver o levantamento Da Roberta Passa pelo bloqueio Primeiro ponto de Osasco 1x1 Fabi A Tainara Depois Teve um probleminha Um cálculo renal Lá Perto do final Do primeiro turno Ficou algumas partidas Fora Voltou Cada vez mais titular Desse time de Osasco Jogando bem E com regularidade E já vai pro saque A Tainara 20 anos 1,86 Chapa a bola Saque bom Mari Blum Na recepção Tenta primeiro Side out Aí o time Do São Caetano Levantamento da Camila Bright Pra Tandara Força Contra o bloque Duplo É difícil parar 2x1 Esse time do São Caetano É um time muito jovem Um time extremamente Tradicional Do vôlei brasileiro Participou de todas as edições Superliga E Aceitou esse desafio Na São Caetano Foi rebaixado na temporada passada Esse desafio de se manter Mesmo com um time jovem A jogar uma competição Tão importante Como a Superliga Mais um saque Em cima da Mari Blum Ela ficou um pouquinho Espetada Boa recuperação De novo a Mari Blum Participando Com a defesa E ela ataca Agora ataca bem Lá de trás Da linha de 3 A experiência Da Mari Nesse time de jovens Fabílio 37 anos Pra ela Jogou Superliga B Teve Passagens pelo Vôleibol norte-americano Universitário Jogou em Oklahoma Uma das Jogadoras Que o Ayrton E o Fernando Trouxeram Pra esse elenco Pra trazer um pouquinho De experiência Como você falou Saque da Lia Camila Bright De olho numa vaga Nos Jogos Olímpicos A Camila Bright Participando desse jogo Já o primeiro Rally E essa bola Vai voltar de graça Camila Preparando pra Roberta Bola rápida Mais um ponto Pra Mayane Outro destaque Dessa temporada Eu acho que sofreu Com muitos casos Da Covid Teve muito problema Pro retorno As jogadoras tiveram Que ter atenção A Gabi Cândido É uma delas Mayane também Já Cada vez mais Reintegrada A esse elenco Mari A bola de cheque Tranquila Pra Gabi Cândido Se acabou de falar Nela aparece Só pra conferir Saco dificultando Aí o trabalho Da Mari Hashtag Vôlei no Sport TV Adriana Gustavo Nóbrega Muita gente Falando sobre Claro O destaque A Carol Albuquerque A Eunice Eckert Do nosso clube Fidelidade Cartão Fidelidade Participando E aí a defesa Da Mayane Vamos ver o ataque Da Tandara Do Mayane Roberta Levantamento na ponta Explorando o bloqueio Gabi Cândido Mais um ponto pra ela Nós acho que aproveitando O contra-ataque No time construindo Aliás Nós acho que Muito agressivo No saque Isso vai facilitando A forma de jogar Do Luiz Omar Sempre com muito volume E aproveitando bem Esse primeiro contra-ataque Que é o Gabi Cândido O Éder A Andreia Tá bombando Na hashtag Por conta Da Carol Albuquerque Bloque duplo Funcionando A rede Do Osasco Já vai impondo Seu ritmo Fabi O São Caetano Tem muita dificuldade Na linha de passe A virada de bola Primeiro bloqueio do jogo Feito pela Gabi Cândido Já vai parar o jogo O treinador Comandante Vamos ouvi-lo Próximos aqui Então sobrou mais A bola curta Do que qualquer outra coisa Uma curta não Mas mais saída Ali pra curta e média Do que qualquer outra coisa Do jeito que você está indo Ok? Tá? Cadê? É só não deixar a barriga pra rede É só você controlar um pouco mais E dar pra frente lá Porque aí você sai E o braço está saindo E o braço está chegando lá E pra andar lá Vai mais alto Não invade tanto não Bruno, você quer que suba mais a bolinha? Você quer? Tá, tá baixo Tá baixo? Vamos, vamos, vamos Não é essa Não, a outra eu errei A mão Mas tipo, essa aí Tava ruim Pode ser mais acelerado Aí o parque do Fernando Gomes Com as suas atletas O jogo recomeça Já com vantagem do Osasco Se fizer três pontos Vitória por 3x0 Ou 3x1 Asegura A segunda posição O Praia não vai conseguir Até impactar em pontos Mas vai ter Não vai conseguir empatar Em vitórias Por isso o critério De desempate Segunda posição Ficaria com Osasco E já consegue mais um ponto De bloqueio Osasco tem 19 jogos 16 vitórias Perdeu apenas 3 E aí a Tandara Aparecendo no bloco Simples Comemoração Tandara que faz muitos pontos No ataque Agora com o bloco Mari Participativa nos passes Ficou afastada da rede Levantamento da Paracatu De manchete Pela volta Chega A chance Desse jogo 2km por hora Passa para a Roberta O play-out funcionar 5º ponto São Caetano E olha Marcio Futebol No time de São Caetano Fazer os três toques Mas ela resolveu arriscar A gente vai ver no replay Manchetezinha da Gabi Cândido Ficou curta Ela dá um passo E acaba surpreendendo Porque nem foi uma pancada Tão forte assim Mas surpreendeu a Gabi Cândido Ali no fundo Mandou bem a Lia O saque Letícia Cruz Saque forte Saque difícil Pega lá Ponto de saque Esse flutuante Traiçoeiro Fabi Funcionou Agora para São Caetano Primeiro ponto de saque do jogo É mais ou menos por aí Que tem que acontecer São Caetano arriscar no saque Tentar fazer alguma coisa Diferente no jogo Porque repito Não tem responsabilidade alguma Letícia entrou bem no jogo Agora forçou demais Mas já rendeu um pontinho Tirou um pontinho de diferença Na progressão 12x7 Para Osasco Gabi Cândido Aparece aí já com Com pontuação A Tandara Bia E a Roberta volta para o saque Levantamento Bola para a Lia Valeu demais A raça da Camila Bright Ela quem passa Bola dividida pelo alto Tandara Roberta Vamos ver a definição Na diagonal Bela defesa Da Mari E vem bomba E aí tem que se esforçar O time do Osasco Camila Bright Caprichou Tentativa da bola De segunda Targadinha O Rali já sensacional O maior Rali Da partida até aqui Camila Bright Chama a Tandara Vem a oposta E dá uma bomba Teve toque na rede Para parar o ponto O Rali Muito bom A pena Tava 41 segundos Me informa aqui A Marcela Torres Nossa coordenadora Depois de um bom Rali Terminar com um toque na rede Tandara Deu uma pancada Na diagonal Deu defesa Ali no fundo Da Bia Acho que foi a pena O bloqueio Cometeu a infração Tava bom demais O Rali 41 segundos E ia para mais Quem sabe chegar a um minuto Aí o bloque duplo Atrapalhando os planos Da Mari Blum Mais um ponto para Osasco 14 a 7 Para o jogo novamente O Fernando Gomes Vai conversar com as suas atletas Chegaram a encostar no placar Agora Osasco Mais confortável novamente Vamos ouvir No centro Lá mesmo Para você chegar Com uma boa Ou senão Você vai lá Deixa a Roberta E se prepara Pelo menos a meia A gente já tirou E aí tem As coisas para fazer Tá bom Tá Desse jeito Larissa Deixa ela no chute meio E a Letícia No fundo sair Tá Gente Vamos embora Vamos embora Tá Cabeça Passar Coragem 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 Orientações aí do Fernando Gomes Incentivando as suas atletas Pega do Cândido Maiane As figuras do time do Osasco Para quem está chegando agora Carol Albuquerque Campeã olímpica Duas vezes campeã da Superliga Pelo Osasco Está hoje fazendo o encerramento oficial Noite de homenagens Está pronta para o jogo Treinou com a equipe do Osasco Está ali esperando A vez de entrar em quadra Camila Bright Opa Deixa que eu deixo A indefinição Do time do Osasco E a comemoração Do time do São Caetano Falta alguém chamar A resposta nessa Fabi A Camila Bright Já foi ali Ela que assume o levantamento Nessa bola Ficou alta Mas alguém tem que Tomar a iniciativa A Camila já logo Faz a reunião Falou, tá bom, vamos pensar na próxima bola Sem remoer muito Um erro que em tese Era tranquilo para o Osasco É, uma bola que não vai para o clipe De melhores Mas está na frente O Osasco Coordenando as ações Tandara Tem pancada Bola fora Aí a Camila Ficou esperando Esperando e a bola saiu 15 a 8 Camila Bright Foi conferir até o último lance Está rindo ali Inclusive a Gabi Cândido E a Tandara dá uma Desce a mão ali Na defesa da Mari Blum E a Camila Bright Vai lá no fundo Conferir se a bola Dentro ou fora Como tem que ser feito Ali E a Liga Marcelino Prestes Mônica Dourado Diógenes A galera participando conosco Na hashtag E aí o bloqueio A marcação pesada Bloque duplo Bola que cai dentro E a Tandara novamente Pontuando no bloco Quarto ponto de bloqueio Da equipe de Osasco O segundo da Tandara Vamos ver a repetição Claramente caiu dentro O Diógenes Diz o seguinte O alfabeto 146 dias para a Olimpíada E arrepia Foi o que você falou Logo na abertura E sempre é bom A gente acompanhar de perto Essas atletas cotadas Vai estar na seleção Aí a Lia O detalhe A Inara 20 anos Jovem atleta 1,86 Já brilhando no Osasco Estefano está na rede Mais uma alteração Entrando a Ana Carolina Jogando direto Com a missão do saque Concentração aí na rede 16 a 9 Reta final De fase de classificação Saque da Ana Camila Caprichou Passe Aí fica fácil Jogar no meio Mais um ponto Da Maiane Fabi O Roberto Distribuindo bem A recepção do Osasco Chegando Tem as chances Pela Bright Melhor recepção Da Superliga Uma média impressionante Da Camila Comandando Essa linha de passe De Osasco E o Roberto Distribuindo muito bem Ali com a Maiane E a gente tem que celebrar Toda vez que Que vemos o Luiz Omar De Moura Voltando a atuar Onde mais gosta Na beira da quadra Bomba Bela defesa Voltou Valeu demais A Laís Trabalhando Trabalhando bem Uma reclamação Ali de uma possível Invasão Ali no alto Todo mundo reclamando De Osasco Vale a pena De olho E no lance Foi nesse momento A Stephanie está dizendo Que não tocou na bola Luiz Omar Protestando Gabi Cândido Paracatu Elas estão dizendo Que Os árbitros Viu o lance Mas o ponto Realmente confirmado Para São Caetano Graças a bela defesa Da Laís Camila Braz Tem que se mexer A Roberta E a bola na ponta No chão Com Gabi Cândido Mais um ponto Para ela O quarto dela Primeiro set Muito bom Da Gabi Cândido Ela como eu já falei Voltando A atuar Como titular Está liberado Para votar Quem quiser votar GE.globo.volley Acesse e vote No troféu Viva Volley Levantamento acontece Na saída De rede Muita vibração A Bia Que entrou E entrou bem 1,78 22 anos A Bia No time do São Caetano Muitas jogadoras Ali com 17 18 19 Média de idade Baixíssima Desse time Galera de categorias De base Já tendo Experiência Muitas atletas Da base Olha a pancada Que vem na pipe Com a Tandara Para manter Essa liderança De 8 pontos De vantagem E aí vem a inversão Do 5-1 A Sonali Está em quadra Nayane Também Aí o detalhe A Nayane 26 anos 1,80m Vamos acompanhar O saque da Gabi Mari Levantamento Para ela mesmo Mari Boa cobertura Funcionando Camila Braz Levantamento De manchete Novamente Bola fora Não teve toque No bloqueio Mais um ponto Para São Caetano Mas acho que apesar De estar vencendo Com uma certa tranquilidade Errando um pouquinho Além do normal Nesse primeiro set O sexto erro Da equipe Osasquense Está voltando a LIA Que é um dos destaques Desse time Principalmente No bloqueio Aparece bem ranqueada Nas estatísticas gerais Dessa edição Da Superliga Saque flutuante Vamos ver o trabalho De meio Bola rápida Mais um ponto Camila Paracatu 20 a 12 Aí a repetição Não deu tempo Da cobertura Chegar com a Bia Time do Osasco Há três jogos De terminar Sua participação Nessa fase De classificação Depois dessa partida Tem ainda Jogo atrasado Terça-feira Contra Sesi Bauru E vai encerrar A primeira fase Da Superliga Encarando o time Do Pinheiros Como a gente já falou Marci Se confirmar Uma vitória Por 3 a 0 3 a 1 Osasco garante A segunda colocação Que é de fato Surpreendente No início da competição Talvez o Osasco Não tivesse Perdenciado a isso Mas o que fez Esse time Muita tradição Muita camisa Muito trabalho Para conseguir Conquistar Essa possível Segunda colocação Na Superliga Pois é Um time Sem tantos investimentos E foi muito legal Acompanhar o papo Seu Do Nauber Com o Luiz Omar No podcast Na rede Com o Nauber Que o Luiz Omar Justamente destaca As dificuldades Os obstáculos Desde a montagem Do elenco E nessa temporada Sem falar Na temporada Que tem a pandemia Ainda atrapalhando Muito as equipes Mas fazendo Fazendo bonito Jogando bem E conseguindo resultados Mais um ponto Estamos chegando Na reta final Desse primeiro set Aí o ataque Foi direto Para fora Todas as atletas Enquadram Sinalizando Aquele lance Que não tem A mínima dúvida Bola fora Sem toque No bloqueio Saco da Nayane Lia Na recepção Amari se esforça Boa cobertura Que chega E aí No capricho A Tainara Colocando Na quadra A Tainara optou Por uma meia batida Na paralela Tirou um pouquinho Força Deve a defesa Da Nayane O montamento Da Camila Brait Meia batidinha No corredor O suficiente Para fazer o segundo De ataque dela Cobertura chegou Mas foi muito bem Colocada Mais uma tentativa Na diagonal Curta Caprichou A jogadinha Cutshot De vôlei de praia Muito bem No lance Ali Bola Mais fechadinha A Tainara Acho que não se preparou De forma adequada Porque era uma bola Meia batida Vindo de trás Bola pra defesa E no contrapé Atrapalhou um pouquinho Na tentativa Ali a Tainara E agora Mari Blum 23 a 14 Se conseguir o Saldaut Teve a rede Atrapalhando Agora Bola Opa Invasão pelo alto A Lia Se emocionou Ali nessa Fabi Ansiedade Bola mais Para o levantamento Da Nayane O ataque Da Nayane Aliás Essa dupla É um trava-língua Aqui para comentarista Mas se precipitou A Lia No bloqueio E agora Vem a Tainara Vai para o saque Está aí a repetição O momento Invadiu muito Invadiu Participando Quase do levantamento Do time do Osasco Set point Tenta evitar O fim do primeiro set O São Caetano Vai ter a chance Agora A Lia se apresenta Lá do outro lado O bloqueio funciona Bola viva Mari passa de toque Camila Bright De segunda Agora sim Na primeira rede Atrapalhou a Nayane E agora ela consegue Com a segundinha Colocar na quadra E fechar O primeiro set Está com o time da casa Osasco 1 a 0 Você está revendo O ponto do set A gente vai fazer o seguinte Intervalo muito rápido Na sequência Tem mais Superliga De vôlei Fica com a gente EsporteV Somos todos campeões Estamos de volta E voltamos com os números Do primeiro set Ginásio professor José Liberati Em Osasco Osasco venceu É favoritíssimo Nessa rodada Contra São Caetano Confirmou No primeiro set Placar final 25 a 12 1 a 0 Em pontos de saque Para São Caetano 4 a 0 Nos bloqueios 14 a 6 Nos ataques 7 a 7 Em pontos de erros Do adversário Os números que ajudam A contar um pouquinho A história Do primeiro set Fabi A gente conversou Um pouquinho No início Da transmissão Falando sobre a dificuldade São Caetano No side out Em colocar a bola No chão A gente viu Nos números 6 pontos apenas De ataque E 1 de saque O time A maioria dos seus pontos Foram cedidos Pelo adversário Osasco Errou um pouquinho De mais Nesse set Mas muito tranquilo Osasco Dominante Um dos erros De comunicação Erros que a equipe Não pode cometer A galera de casa Não ouviu Porque estava no intervalo Mas a gente ouviu O áudio Lá da Tandara Inclusive Chamando a atenção Para o time Não cometer Esses erros bobos Mas de modo geral Osasco jogando bem Administrando Diante de um adversário Que não conseguiu Ainda nenhuma vitória Na competição O time mais jovem Venceu apenas 4-7 Osasco jogando De forma séria Com responsabilidade Porque tem total Domínio Que sabe Que tem que vencer Essa partida Para assegurar Matematicamente Essa segunda colocação Sem poder ser ultrapassado Com uma certa antecedência E como Vocês sempre dizem Fabi Como todos os profissionais Sempre dizem A forma de enfrentar Um time Que sempre se diz Na teoria Mais fraco Por tudo que a gente sabe É justamente Jogar com vontade Jogar com seriedade Total E foi o que se falou Em Osasco Ao longo da semana Antes desse confronto Vai começar O segundo set São Caetano No saque A levantadora Canhotinha Mainara Começa sacando Bloqueio da linha E a gente A gente estava falando Sobre isso Um dos destaques Técnicos E nesse fundamento Principalmente ali Aparecendo com seu Primeiro ponto de bloqueio A sétima bloqueadora Da competição Faz o quadragés Um nono ponto E o primeiro de São Caetano Na partida Hashtag vôlei no Sport TV Nelma Regina A Karina Pergunta Cadê a Jaqueline Está sendo preservada Olha a Roberta Que elegância Nessa bola de segunda Foi assim que terminou O primeiro set Com a bola De segunda Da Nayane E agora a Roberta Fazendo a sua Jaqueline Deve estar Normalmente de volta Na próxima rodada Aí o saque Da Paracatu Vem a Lia Está empolgada Depois do ponto de bloqueio Consegue o side-out Na frente São Caetano Dois a um Só deu Lia Nesse iniciozinho Fez um de bloqueio Agora acionado Muito bem ali Pelo meio Nesse tempo à frente Aí a Gabi Cândido Pedindo desculpas Seu posicionamento A Mari força o saque Ponto de erro O adversário Para o time do Osasco Um detalhe A Tandara As principais pontuadoras Da competição A oposta Do time do Osasco Roberta Todo seu ritual No saque Chapa a bola Uma das principais sacadoras Da competição Dificulta a recepção E já rende fruto Com o ponto No erro de ataque Estava marcada Acabou atacando Para fora Fabio A tentativa Era de explorar o bloqueio Muito alto Na frente Do ataque De São Caetano Quem estava por ali Era Bruna Pavan Mas a bola Foi para fora Segue a Roberta Passa a frente O time do Osasco No segundo sete Recepção da Mari Saque difícil demais E aí a Roberta Participando na defesa Vem a Tandara Solta o braço O ponto Do Osasco Que bomba Da Tandara Na diagonal Com sorriso Também Bom levantamento Vindo da Camila Bright De trás De manchete Ela consegue Transformar em ponto Essa possibilidade De contra-ataque Terceiro saque Da Roberta Saque flutuante Novamente Em cima da Mari Aí o levantamento Bola curta Na diagonal Deu tempo Da defesa Se organizar E apareceu A Gabi Cândido Na pipe 5 a 2 Bom levantamento Da Roberta Variando bem Essa jogada Agora acionando A Gabi Cândido Pelo fundo meio Vai parar novamente Aí o Fernando Gomes Vamos ouvir o Fernando Gomes Já uma bela sequência De saque da Roberta Não deixa acelerar Desse jeito E aí É Não Ela tá dando É Mas aí você arredonda Que nem como se for A bola Pro alto Se você vai lá e chuta A bola vai lá Por que o mundo Deixa eu só arredondar Pra ela pegar e tirar Tá bom De jeito que tá indo Ok Lá moçada Tá na mão Uma bota E aí você Pra um lado mesmo Pra você chegar Pra essa tirada aqui É um pouquinho mais fácil De todas elas Da Tainara Da Tela Da Tandara Sempre é mais tirada Não é mais aqui Pra diagonal É a mesma coisa Vai rodar Energia Energia Vamos O Fernando Gomes Chamando a atenção Com o levantamento Pedindo pra Mainara Não acelerar muito Com um pouquinho de altura O Fernando que Trabalhou durante muito tempo Sua vida inteira Praticamente em São Caetano Galou com o time de Master E hoje tem no banco Como seu assistente O Ayrton Cabral Comandante da seleção De base sub-20 Quarto saque consecutivo Da Roberta E agora consegue O side-out Pra acabar com essa sequência Eu ia falar Quando a Roberta Pegou a bola Pra fazer o primeiro saque Sobre a sua qualidade Tá indo muito bem Nas estatísticas No saque Mas não quis secar A gente fala antes A gente seca Agora sim Encerrado o ciclo Essa passagem Foram quatro saques Renderam bons frutos Daqui a pouquinho Tem América e Itaubaté Mais uma dose dupla Neste sabadão Que bom Superliga masculina Daqui a pouco América e Itaubaté Pra você curtir Reta final também Na Superliga masculina Vem aí os playoffs É a hora da decisão Consegue virar O time do Osasco É pro saque A Tainara É pro seu posicionamento Bem no canto Da quadra Chapa a bola Saque flutuante Dificultou demais A recepção Volta de graça Contra-ataque Roberta Joga no meio Com a Mayane Ponto Funciona a bola rápida Novamente 7 a 3 Todo cuidado Nessa recepção Bola vindo de graça Depois do erro Da manchete Do time de São Caetano A Tainara Bota na mão Da Roberta Ela consegue Ter opção Inclusive Do fundo do meio Com a própria Tainara Entrada Saída Mas ela escolheu ali A Mayane Que faz o quinto dela Na partida Já comandando Os movimentos Do time do Osasco Nesta segunda parcial Levantamento Da Maynara Bola que volta Boa cobertura Levantou de manchete Ela ficou espetada Travar a marcação A Bruna Pavan Vai pra ela Atacar agora Roberta Boa defesa Camila Brat Pro alto Bright com Tandara E essa combinação Resulta em ponto Pra Osasco Camila Brat Que começou Digamos Na Superliga Sua história Vestindo a camisa De São Caetano Lembro da Primeira Superliga Que a Bright jogou Ainda muito novinha Muito jovem Surgindo ali Com a camisa De São Caetano Ela também tem uma história Por isso a gente Já chamou a atenção Dessa Trajetória Da equipe De São Caetano Na história Da Superliga Verdade Fabi E a Bright Como a gente Já podia imaginar Que tem Como uma das referências A Líbero Fabi Aí o ataque Da Bruna Pavan Bate no bloqueio E sai Ponto pra São Caetano Pra estancar aí Essa diferença Vai pra 4 pontos O time vai ter que arriscar Um pouquinho mais Do saque Não dá pra abrir mão De correr risco Nesse fundamento Diante de um time Tecnicamente mais forte Bruna Pavan Saca forte Saca bem Em cima da Tainara Vamos ver a Tainara Tenta virar E consegue A Tainara Não tem bola ruim Pra ela Solta o braço E é o seguinte Você viu que São Caetano sacou bem Tirou o passe Das mãos da Roberta Mas aí o time Deus acho Tem a Tainara Que tá Uma noite inspirada Já deu pra perceber Essa atuação Nesse início De segundo set Oito pontos tem ela Vai comandando A pontuação Candidata sempre E agora o bloqueio Acontece Tá jogando solto A Tainara É o terceiro de bloqueio Que ela faz Principal pontuadora Da equipe de Osasco Nesse fundamento Quinto de Osasco E terceiro dela Jogando com alegria Como a gente pode perceber Ela com a Paracatu No bloqueio duplo Mas foi dela O bloque Mari Opa Acabou batendo ali No Pilar Mas não tocou na rede Então o jogo segue Levantamento Vem de Manchete Da Mainara E a Mari Não passa Nessa tentativa Mais um ponto de Osasco Jogada perigosa ali Mas que bom Que ninguém se machucou O choque Com o Pilar Mais um tempo Vamos ouvir aí O Fernando Godes Sabe assim Não dá pra você pegar Às vezes você corrigir Mari Não é sempre que eu vou dar Porrada, porrada Você trabalhou Às vezes bola lá pra um Pronto Deixa a bola lá pra um E pronto Tira uma Tira pra levantadora Largo qualquer coisa Mas dá ponto de graça Não dá Toda bola Muita bola alta De Manchete Que a bola tá atrás E você querendo ir lá Pro corredor Deixa ela bater a bola De corredor Deixa pra cá Porque as bolas tá aqui E a bola alta Você não tem que tá aqui Você tem que tá aqui Lembra que eu falei pra você Tá Bola alta E ela tem que abrir mais aqui As duas tem que abrir Bruna tem que abrir A da Letizia tem que abrir Você agora que tá na rede Abre mais Você Sport TV Somos todos campeões Bora, bora Sportsbet.io Aqui dá mais green Vem, joga junto Tá na frente O time de Osasco Tenta encaminhar Vitória Também no segundo set Vem de três vitórias Consecutivas Por três a zero E a bola que explodiu Na Tandara Vai voltar de graça Levantamento da Mainara E aí a dificuldade Olha o esforço Da Tandara Que sorte que deu São Caetano A bola correu na fita E a Tandara acreditou Mesmo com essa vantagem Nada de deixar a bola Quicar fácil Na sua quadra Né Fabi? Contou com a sorte A Stéfani Que a bola não ficou Adequada pro ataque Desviou Percorreu a fita E caiu na quadra De Osasco O Stéfani que Já vestiu as cores Do SESI São Bernardo O gol Na equipe do SESI No Rio de Janeiro E é formada Em nutrição O Stéfani Tá exercendo Também paralelamente A sua profissão De atleta Como nutricionista Também A jogada rápida Funciona Mais um ponto A Camila Para a Catu Aí a repetição Nesse momento A Tandara Lidera A pontuação Da partida Com nove Doze a cinco Para Osasco Daqui a pouquinho Tem América E Taubaté É o próximo jogo Que você confere Com a gente Aqui no Sport TV Saque da Tandara Mari Recebeu E foi pro ataque Tandara Funcionando bem demais Na defesa Bateu e voltou No bloco Roberta E aí a Cândido Mata o ponto Acabando com o Rally É, mas dá atenção também Toda a mobilização Da Tandara A cobertura Ela que faz a bola Seguir depois De um ataque Bloqueado O ataque da Tainara Que foi bloqueado Por São Caetano E a Gabi Cândido Tem a segunda oportunidade De colocar essa bola No chão E a Gabi Cândido Chegando a seis pontos Um detalhe Você viu A Mainara Tem mais um saque Aí pra Tandara Hashtag Vôlei No Sport TV A Leona Garkox Participando com a gente Pedindo a presença Da Carol Albuquerque Tá à disposição Hoje a noite é dela Bloqueio Funciona O bloque duplo Com a Paracatu Mais um ponto pra ela Um desafio muito ajustado Nessa relação Saque Bloqueio E defesa Da Camila Paracatu Fazendo Mais um ponto Desse fundamento Pra equipe de Osasco Um sexto Do time Né? Tendo dificuldade Por isso São Caetano Tem que tentar Arriscar de alguma forma No ataque também Né? Porque Osasco É muito arrumadinho Nesse sistema E aí saiu a Mari Blum Entrou a Isabela Ou Isa Uma mais conhecida Vem pro ataque Já a Isa Na primeira participação Chegou na pipe Não tava na pinta Pra Tandara Soltar o braço Tenta pingar a Bia O rali acontecendo Levantamento de manchete Gabi Cândido Brilhando nesse momento Mais um ponto pra ela No sétimo Da Gabi Cândido Se deixa pra diagonal Roberto tá entendendo Né? Muito bem Feita a leitura Na largadinha E o levantamento de manchete Mais um da Camila Brat Tá se especializando Tinha Há pouco tinha elogio Aí O Everton Elogiando demais A Brat Nos levantamentos Caprichando Mais uma alteração A Bruna Pavan Está voltando E a Letícia Cruz Também enquadra Nesse momento A Letícia Que no primeiro set Teve uma boa passagem Pelo saque Assim que entrou Segue no saque A Tandara Passagem que vai fazendo O estrago A Letícia Ataca Muito afastada Da rede Deu defesa Da Tainara Agora a Cândida Tenta mais um ponto Bateu Voltou Bola no meio Empinada pela Laís Vamos ver a Letícia Não teve toque A galera ficou esperando A marcação da arbitragem Não bateu no bloco Décimo sexto ponto Quarto erro de São Caetano Primeiro ataque Na diagonal Na sequência Possibilidade A hora que defesa Faz A Larissa Depois o ataque Para fora Ali da Letícia Mais um saque Para a oposta Do Osasco Larissa O levantamento Com a Isa Bloqueio simples Da Roberta Ponto de bloque Para a Roberta 17 a 5 Nada de tirar A Tandara Do saque Está tentando De todo jeito O Fernando Gomes Com substituições A gente está ouvindo Um Carol Ali no fundo Certamente Alguma homenagem Também lá Do DJ De Osasco Como se fosse Um grito Da torcida Interessante Pedindo o Carol Assim como A galera da internet Está animada Com essa possibilidade Da entrada Da levantadora Campeolina Muita gente Na nossa hashtag Fazendo couro É esse pedido Os pedidos aumentam Para ver a Carol Um jogo assim De homenagem Natural Que no início As atletas Que estão no elenco Atual treinando Até como respeito Ao São Caetano Que comecem Mas em algum momento A Carol Albuquerque Vai entrar em quadra Para receber as homenagens Mais uma parte Das homenagens Jogando A China Trabalhada Com a Paracatu Bola fora Conseguiram Conseguiram tirar A Tandara Do saque Está aí E já Mais um ponto 17 a 7 Stephanie no saque Levantamento da Roberta Bloqueio duplo A bola segue em jogo A Lia Valeu o esforço Valeu a raça Insiste nessa China E agora funciona Para mostrar confiança Na Paracatu Pustando novamente Possibilidade Depois da bola Voltar de graça A ela mesma Faz a preparação Recebe nessa Nessa China Ali para a diagonal Bonito ponto Do Osasco 11 de vantagem Saque no fundo Volta Para a bola de cheque Acravada Nessa bola de cheque Da Tainara Está ali A Carol Albuquerque Com a camisa 1 Só esperando A sua oportunidade Imagina o coraçãozinho Né Fabi Não tenha dúvida Ansiosa Olhando para o Luiz Omar Atleta de 27 anos De carreira Multicampeã Desde a categoria As categorias de base Vestindo a camisa Da seleção brasileira E aí vem ela Carol Albuquerque Merece todas as homenagens Sorrisão no rosto Certamente Aquele friozinho Na barriga Né Que legal Que seja uma bela Participação Está em quadra A Carol O ataque é de São Caetano O bloqueio funciona Mais um bloqueio da Paracatu Carol Filha do seu Alceu E a dona Neide Devem estar certamente Vivendo essa emoção Com muito orgulho Junto com a filha E a mamãe do Matheus Matheus que eu vi nascer Agora está com 16 anos Márcio É brincadeira É Passa rápido Passa rápido E aí olha o bloqueio Carol estava por ali Acho que o ponto Foi da Paracatu Mas dá para dar meio ponto Né Para Carol Albuquerque 27 anos de carreira Está com 43 anos Campeão Olímpica em Pequim 2008 Tem uma história muito próxima Aí com o Osasco Levantamento de manchete Fora Fora a bola 23º ponto Caminha de forma mais tranquila O segundo set O Osasco A Carol que começou Jogou basquete Por um período Lá no Grêmio Náutico União Em Porto Alegre Aos pouquinhos Foi migrando para o vôlei Depois com 16 anos Foi para o Pinheiros E em seguida Aparecendo em diferentes momentos Né No Osasco Campeã Da Superliga 2004 2005 2009 2010 Bem jovem Já foi campeã Pan-Americana Em Winnipeg 99 E no ano 2000 Foi a primeira passagem Pelo time do Osasco 7 points O saque flutuante Dificulta a vida da Laís A Tandara Manda para o alto Carol Buquerque E aí fecha o set No levantamento Da Carol O ataque funcionando 25 a 7 2 a 0 Para o time do Osasco Vai conversar ali Com as suas atletas O Fernando Gomes Voltamos Para mais um set Para mais homenagem Para Carol Buquerque Fique ligado Esporte TV Somos todos campeões Estamos de volta Vem aí o terceiro set Antes um convite Está na reta final Estatística do segundo set Com 25 pontos Parada com muito respeito Obviamente pelo adversário Mas homenagem bonita Para a Carol Para a Carol Um pouquinho a mais Mas sempre com empenho Com respeito ao adversário Tentando impor o seu ritmo E toda a sua superioridade Inclusive o que a gente vê Nos números do jogo Começa o terceiro set Começa o terceiro set Com a tentativa do primeiro side-out Que não acontece Para o time de São Caetano 1 a 0 Para o time do Osasco Toda a seriedade Toda a concentração Do time do Osasco Querendo impor Querendo facilitar Esse jogo Saque da Roberta Segundo saque Nesse terceiro set O levantamento da Mainara De Manchete E aí Para fora Esse ataque Segundo ponto A Stephanie Atacou na cruzada Acabou errando Para o ponto O Fernando Dá uma mexida Ele coloca a Júlia Jovem De 21 anos 1,90m Coloca a Stephanie Mais Jogando ali Como oposta Ele dá uma Sacudida no time Para ver se melhora Nessa terceira parcial Está aí a vibração Importante também Vibração das atletas Tentando esquecer O que passou Importante esquecer O que passou Nos primeiros dois sets E aí joga tudo Nesse terceiro Valkyria O Carlos Cimino Prestigiando Nessa noite especial Com a Carol Albuquerque Se despedindo oficialmente E aí o saque da Mari Percepção caprichada Bola rápida Maiane pontua de novo Uma curiosidade Pela Carol Albuquerque Ela também jogou Como atacante Era boa de bola Canhotinha Sempre também Nunca abriu mão De fazer bolas de segunda Sempre que tinha oportunidade A jogadora Era muito agressiva Mas uma curiosidade A gente já Desmiuçou um pouco Da carreira da Carol Em homenagem justíssima Que a gente também Tenta contribuir Do lado de cá Legal demais E a galera Está curtindo A Jussara A Bruna Falando muito Sobre essa participação Da Carol Vamos ver esse ataque Voltou fácil O levantamento Da Bright De manchete Rabi Cândido Amorteceu o bloqueio Olha a chance Da Mainara E a bola fora Neste ataque A Mainara Chamando a Stephanie Novamente Para a definição 4 a 1 Tranquilidade Do Luiz Omar Jogo especial Também Pela volta Do Luiz Omar Para quem está chegando Agora Vale a pena A gente repetir Toda vez que aparecer O Luiz Omar A gente vai falar E o Spencelli Também está reintegrado Ao elenco Todo mundo apto Que bom Que bom Que todo mundo bem Isso é o mais importante A temporada tão difícil A Covid-19 Acometendo tanta gente A gente vibra Com o retorno Dos profissionais E aí Na cruzada A cobertura da Bright Caprichou na defesa Mais um ponto Para a Gabi Cândido Vai brilhando Você está convidado A votar GE.globo Barra vôlei Para eleger o troféu Viva vôlei A Nath Participa com a gente Diz assim Já pode trazer O Viva vôlei Para a Carol Carol Buquerque Está lá Elegível Quem quiser homenagear Fique à vontade E você sabe Mais do que nunca Você que é meio Você sabe Que esse estapa Aqui que adianta A meio Para chegar E fazer o que? Jogar a bola Na sua cabeça Então para Com isso aí Deixa a bola Do jeito que está indo Você na bola De velocidade Pode ser frente Ou chute meio E você fica Um pouquinho mais Na meia bola Aqui para trás E continua aqui E marca a sua Fica com a bola De ponta Para você chegar Nessa bola rápida Porque a meia Não estava pronta Para bater Vamos lá A Fernanda Já dá uma ajeitada Nessa possibilidade De side out A Stephanie está jogando Como oposta Mas ela também Ela é central de origem Pedindo para ela vir Uma bola mais rápida E a Júnior que também joga Às vezes como oposta Ela está jogando de central Mas joga como oposta Jogadora jovem De 1,90m Então tentando já Dar uma possibilidade Para o time Colocar essa bola No chão No side out Perfeito O placar está de 5 a 1 Consegue da Tainara Mari Mainara no levantamento Deu defesa Bola volta E a Gabi Cândido Dentou com a canhota Era o que dava para fazer Está andando O bloqueio funciona Aquele ponto Para dar moral Segundo ponto Do São Caetano Foi a Bia que pegou Segundo ponto De bloqueio Do time do São Caetano Primeiro da Bia A Júlia está por ali Na rede No detalhe A Bia No duplo com a Stephanie Vamos ver o saque Da Júlia Flutuante Buscando o fundo Da quadra Passou um pouquinho Da linha Erro de saque 6 a 2 Tem gente pedindo Para o Luiz Omar Colocar a Carol Albuquerque No set inteiro A galera quer ver Ela enquadra Não tem jeito O Éder O Gilberto Fazendo campanha Para ele Opa Pega lá Ponto de saque O Ace Na indefinição Essa bola que vem Bem no meio E aí aquele Deixa que eu deixo Zona de conflito No saque da Mayane A gente está vendo A Jaqueline Foi poupada Na partida de hoje Ninguém toma iniciativa A bola vai para o chão Primeiro ponto Saque de Osasco Colocou bem o saque Agora sim Bola no alto Mainara Jogada no meio Com a Lia Essa noite especial Tandara Crava a bola Faz buraco No ginásio Prefeito José Liberati Bola linda da Roberta Na maior distância A gente vai ver na repetição Primeiro ela tenta Com a Paracatu E na sequência Bola limpa Paralela ali Toda aberta Para a Tandara Fazer uma bola Como se fosse de aquecimento Não é Márcio Exatamente Cravada É hora De acompanharmos O saque da Tandara Aí vem para a bola de cheque Olha o esforço Todo mundo se atirando Pancada Boa cobertura da Tandara Bola espetada O bloqueio Funciona com a Lia A gente tem um toque Na rede da Gabi Cândido Ela fica muito colada Ela faz o ataque Não consegue frear E acaba encostando Ali na rede Então é ponto Para São Caetano São Caetano Que terá Como adversário Na próxima sexta-feira Última rodada O Sesi Bauru Encerrar com a participação Nesta Superliga Logo na sequência Começarão os playoffs Meta final Últimas partidas E Osasco se encaminhando Para segurar A segunda colocação Superando o Praia Clube Está em terceiro Daí a China Trabalhada Ficou um pouquinho afastada Bate na antena Agora no esforço da Mari De manter a bola Em jogo Mais um ponto Para Osasco O time acaba se complicando São Caetano O levantamento Um pouquinho alto Para Camila Paracatu O manchete O time se enrosca A Mari Vai tentando Fazer o último toque A bola está mais próxima Da antena Mais um erro De São Caetano Pedrinho Dizendo que a Bicândido Está jogando O fino Está jogando mesmo E a Lia Vem se destacando Pelo time de São Caetano É a principal pontuadora São cinco pontos Para ela Ela vai recebendo As bolas ali Pelo meio A Mainara vai acionando Ela se dando bem Por ali O Marco Andrade Fabi Quem deve ser A reserva Da Camila Camila Bright É Daqui a pouco Tem jogos olímpicos Assunto difícil É complicado né Doze atletas apenas E a galera já começa A especular Nomes Para a seleção olímpica Aí o levantamento A Mainara Camila Bright Aparecendo O rali é bom Brigalia Tem que passar De manchete Roberta Bola rápida E agora Bateu na fita E saiu hein Não bateu no bloco Na chamada Com a Paracatu Vamos rever Um fio da Camila Na diagonal O pessoal acabou de falar né Dando a titularidade Para a Camila Bright Já o nosso companheiro Tem muitas Boas possibilidades Para a Camila né Jogando muito bem Jogadora Chega né O auge da sua forma Defendendo um grande clube A gente sabe A gente tem que dizer Roberto Guimarães aí Mas Está todo mundo nesse ônibus É difícil É difícil A galera está na torcida E que bom Que temos bons nomes É sempre um bom problema Uma boa dor de cabeça Para os técnicos do voleibol No feminino No masculino Estamos prevendo mais um ponto São Caetano Voltando para o jogo Com a energia da Giulia Equilibrando nesse terceiro set E aí a gente vai acompanhar o saque da Lia Errou E errou muito a Lia Que vem jogando bem Está com crédito no set Acabou errando Ponto de graça para o Osasco 10 a 7 Camila Paracatu É quem está no saque Quebrou Quebrou Bora Dando a estratégia no saque Amari Na diagonal Colocou bem demais Encontrou um bom ângulo Oitavo ponto Márcio A gente falou aqui Ao longo da transmissão Dessa tradição de São Caetano São Caetano tem um título De Superliga Comparado a 91 92 Tantas e tantas atletas Da história do nosso esporte Vestiram essa camisa Eu vou falando ao longo aí Desse próximo set Roberta Vamos ver a Tandara Na pipe Que bomba Fica muito difícil Para a Mainara Fazer essa defesa Vou começar Pelas protagonistas Esse título 91-92 Fofão, Ana Mose Cary, Ana Lúcia Tantas e tantas jogadoras Já vestiram essa tradicional Camisa de São Caetano Que nomes de peso Com amplas contribuições Para o nosso voleibol No ano olímpico Olha a pancada da Tainara Não tomou conhecimento Da linha de defesa Desse no terceiro ponto Quem começou a sua carreira Como treinador Simples Simples Que marcação foi essa E destaque para a Camila Bright Aparecendo do nada Mantendo a bola viva Não tem ingresso Mas valeria Olha o que ela faz Com a mão esquerda Mantendo a bola em jogo Tem ingresso Por motivos óbvios Nós estamos vendo uma pandemia Mas já valeu Para quem está em casa Assistindo esse lance Da Camila Bright É sorte a nossa Que estamos acompanhando Mais uma jogada linda Vamos acompanhar Mais uma vez O Fernando Gomes Tá bom? Do jeito que está aí Certo? Márcio, só para complementar Aqueles nomes Não ficar devendo Tantos e tantos nomes Que eu já disse aqui Vera Mossa Mari, Sheila, Valeu Sacarol Gataz Toda a história De tradição de esporte De São Caetano Que já conquistou Em 15 oportunidades Jogos abertos As quatro finais De Superliga Então Só para reiterar Toda a história Desse time Que vai jogar A Superliga B Na próxima temporada Está já rebaixado Mas para a gente Deixar registrado Que história Para a gente se contar Em nomes Para a gente lembrar Porque Contribuíram muito São Caetano Tem muito serviço Prestado ao vôlei brasileiro É uma história muito bonita Que merece ser contada Com tantos personagens Mais uma bola Com a Mayane Mais um ponto para ela Os pontos vão sendo distribuídos A Tandara A maior pontuadora Agora tem uma campanha Boa Para a galera Votar na Carol Buquerque Como homenagem No troféu Viva vôlei Já é ponto globo Barra vôlei E aí a Roberta Vai para o saque 15 a 8 Vai sendo dominante O time do Osasco Essa bola foi fora Ai, ai, ai Fiquei na dúvida Foi ali, ali Fiquei na dúvida Mas Vai confirmando O Plínio O ponto para São Caetano Não temos No José Liberati A estrutura Para o desafio E aí vai na marcação De quadra Saque da Mari Blum Aí no viagem Força o saque Acaba errando também Ação chamando a atenção Para algum detalhe Luiz Omar Com toda a seriedade Tem cartão amarelo Advertência Cartão para o Luiz Omar Provavelmente por reclamação Aquela jogada Aquele saque da Roberta E o Luiz Omar Seguiu contestando Que a bola foi dentro Também fiquei na dúvida Mas Já tomou o cartão amarelo Aí o Luiz Omar É um saque muito forte Daqui a pouco A gente vai rever No detalhe O saque Foi no limite E agora Goteira, hein? Goteira ontem Olha, vamos ver Primeiro ponto Rapaz É Para aquela Previsão de detalhe, né? Trabalho bem feito Do nosso time, né? Eu continuo nessa dúvida E acho que a bola foi dentro, hein? Trabalho dos nossos craques Da externa Por isso que Seguiu reclamando ali O Luiz Omar Mostrando apetite, né? Tá com uma vantagem no placar Já que ele quer brigar Por todos os pontos Rapaz, essa imagem aí É preocupante Porque são goteiras, né? Tá chovendo É lembrar que ontem A chuva foi em Barueri, né? Pertinho De Osasco Provavelmente a chuva Continua no dia de hoje São Paulo Barueri E Pinheiros, né? Fabi Que ficou mais de três horas Suspenso Por conta das goteiras Porque com quadra molhada Nesse alto nível Não tem como E aí acabou rolando O jogo São Paulo ganhou depois Ganhou por três a um Na verdade, assim A goteira Em lugares pontuais Compromete o desempenho Das atletas E alguma possibilidade Inclusive, acho que Vai voltar o ponto Ali o Plínio O primeiro árbitro da partida Pro saque da Tainara Primeiro jogo Da nossa dose dupla Daqui a pouquinho Tem Superliga masculina Com a América e Itaubaté Tainara O flutuante Mergulhou a Mari Passear Caprichou Não deu defesa Pra Tainara Décimo ponto Do São Caetano Deu uma aceleradinha Ali pra Bia Levantamento Ó a repetição do lance A Mainara Faz uma bola Bem acelerada Pra Bia Que tem pra diagonal E não dá defesa Não dá pra Tainara E ela se lamenta demais Luz indicando Que acredita Que poderia ter feito A defesa Júlia sacou bem demais A Gabi Cândido Foi buscar Vem a Tandara Encara um triplo Mergulhou A Mainara Foi bonito o movimento Mas a bola saiu Décimo sétimo ponto Do Osasco A galera fazendo campanha Nas redes sociais Como você disse Mas eu acho que Independentemente de quem Ganha esse troféu Já é dela a noite Eu acho que vai dar Como homenagem Pra Carol Albuquerque E a galera pedindo Pro Luiz Omar Coloca a Carol A galera quer ver A Carol Albuquerque Enquadra Lia Faz um levantamento Bonito da Lia E aí E aí A defesa da Mayane Coisa linda Da bola de segunda Bola de segunda com o toque Que leitura Deixou congelado O time adversário Quem tem visão de jogo 18 a 11 Vantagem boa do time do Osasco Também no terceiro sete Vai jogando sério Vai facilitando a sua jornada O passe veio na mão Bola no meio Mari se esforça Bola de segunda Deu defesa Voltou pra Cândido Fez a leitura E achou o espaço Na quadra Tranquilo Décimo nono ponto 11 pontos Tem a Gabriela Cândido Ao lado da Tandara São as jogadoras Mais efetivas No ataque Pelo lado de Osasco Veja só Mais um levantamento De manchete E a Cândido Enxergou bem o espaço Que tinha no fundo de quadra Faz mais um ponto Tandara no saque Com a ajuda Da rede Pega lá Ponto de saque Fez da Tandara Expectativa pra ver Se a Carol vai jogar Tá aí Carol Albuquerque A gente tava imaginando Com essa vantagem É, parece que vai jogar Esses últimos pontinhos aí Entrou no lugar da Roberta Vocês estavam pedindo Tem campeão olímpica Na quadra Bate novamente na fita E aí o bloqueio funcionando Participa a Carol Albuquerque Preparando com a manchete Pro ataque da Tandara Mari passa Tenta passar A bola não passou Ficou na rede 21 a 11 Só alegria Carol Albuquerque Que tantas alegria Que tantas alegrias deu pra gente A sua carreira Tá mantendo a forma aí Batendo uma bolinha no tênis Diz que vai jogar também Beat Tênis Falei com ela mais cedo Querendo Inclusive vira o Rio E bater bolinha Falei que aqui não dá não Quem tá em fome É a Carol Eu tô sem jogar Há muito tempo Mas a alma de atleta Permanece O esporte sempre presente É como a própria Carol Nas suas palavras Diz Para de jogar profissionalmente Mas vai sempre seguir Pertinho do esporte Aí a Carol Albuquerque Campeão olímpica em Pequim Em 2008 Ela serviu a seleção brasileira Infanto-juvenil No sul-americano De 94 E no mesmo ano Jogou o juvenil Já pulando etapas Como acontece Com atletas prodígio E aí foi campeã sul-americana Também no juvenil Alguns dos detalhes O currículo é extenso demais Fez uma final de mundial também Na Tailândia É a medalha de prata A geração fantástica Legal demais Agora o saque pra fora Recebi um detalhe As goteiras Que ontem atrapalharam O jogo foi suspenso São Paulo e Pinheiros Mais de três horas Depois acabou sendo realizado A reta final da fase de classificação Carol Albuquerque está em quadra Noite dela Noite despedida Será que a galera vai elegê-la Crack do jogo Troféu Viva Vôlei Como homenagem Tandara tentou a defesa Décimo terceiro ponto São Caetano E essa altura né Fabi Deve estar acontecendo algo curioso Com o torcedor dos astros Deve estar torcendo pro jogo se prolongar um pouquinho mais Normalmente o pessoal quer matar logo o jogo em 3x0 Mas quer ver a Carol em ação certamente É É uma boa oportunidade do torcedor Prestar uma homenagem A Carol seria A participação aí nessa hashtag Quem sabe né A galera consegue fazer uma pressão Pra elegê-la aí Melhor jogadora da partida Tandara Levantamento da Carol Funcionando Ela que treinou nessa semana E a cada ponto é É alegria É alegria Descontração É os comentários Executando a jogada Chamando a Tandara Veja só o Lulu Faz uma pergunta interessante Se for campeão Vamos poder falar que a Carol foi Sim né Jogou Vai mais Pode ir sim Pro currículo já Premiadíssimo da Carol Tá participando aí da campanha Match point 24º ponto do Osasco Belo saque Belo saque da Paracatu Tem aí O ponto do jogo Tentando fazer mais um 3x0 Vai ser o 4º 3x0 consecutivo do time do Osasco 5ª vitória consecutiva Nessa reta final de fase de classificação Atenção Ponto do jogo Laís No passe Levantamento da Giulia Tá afastada da rede Carol Albuquerque De segunda Brilha Carol Albuquerque Que final de carreira Espetacular Da Carol Coisa linda Pra coroar Uma carreira bonita demais 27 anos De muitas glórias Campeão olímpica Bicampeã da Superliga Encerra Encerra Neste momento A carreira vitoriosa Uma bola de segunda Ponto da Carol Troféu 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 viva vôlei Que dúvida né galera Valeu a campanha na rede social 65,7 O DJ fazendo também a sua homenagem Que maneira fantástica Comovente E lembrando E lembrando seus melhores tempos Como levantadora De seleção brasileira Pontuando Carol Albuquerque Parabéns pra Carol Fabi Com os comentários Olha que demais Emocionada aqui por ela Eu tinha falado aqui Que ela gosta De dar umas bolinhas De segunda Que a característica dela É sempre ser muito decisiva Jogou como atacante E parabéns Mais uma vez Reitero A toda a diretoria De Osasco Ao Luiz Omar Por ter prestado Essa homenagem A gente fica muito feliz Porque é um ciclo Que se encerra Aí ó Vai ser levantada Pelas meninas É um ciclo Que se encerra Uma jogadora Que tem uma identificação Enorme Foram dez anos Né Não de forma consecutiva Em quatro oportunidades Três oportunidades diferentes Né Essa seria a quarta E um abraço Todo especial Ao Luiz Omar Certamente A família orgulhosa E a Carol Também feliz Por esse fim de ciclo Aos 43 anos Vestindo a camisa Do qual ela mais se identificou Dentro do vôleibol Que roteiro perfeito Né Que carreira perfeita Terminando com esse belo ponto Que ela vai guardar Com carinho Com certeza Essa bela homenagem Um convite muito bacana E que imagem Né A gente acompanhando a Carol Na sua despedida Com o Luiz Omar Depois de tanta dificuldade De volta Ao comando técnico Vamos ouvi-la Vamos ver Por saudade Essa despedida Que eu faço Né Usar mais uma vez Com o Imerat Contou só Nossa torcida maravilhosa Mas obrigado A jogadora Essa transmissão Nesses dois dias Nem conviver com vocês E A mais de uma vez e quatro Só uma gratidão Obrigado por tudo Valeu Carol A gente que agradece Carol Vamos rever Esse último ponto A bola afastada A Rede Amare Passa E agora Pingadinha A leitura Precisa Bem na marca Bem na marca Fabi Onde ela tinha que jogar Essa bola Para matar o jogo Foram muitas Dessa aí De segunda Algumas eu tive do lado Outras eu tive contra Do de cabeça Mas Que final bonito É emocionante Certamente Todo mundo que está em casa Torcedor de Osasco Em especial Deve ter ficado feliz Com tudo que aconteceu Com o resultado Com a classificação Antecipada Que a gente vai dar aí De Osasco Não pode ser mais alcançado Garantindo a segunda colocação E aí como a gente Estava dizendo Minas já tem assegurado A primeira posição E Osasco Agora com esse resultado Garantiu o segundo lugar Por quê? Pela última coluna 17 vitórias Restam dois jogos Para Osasco e Praia Então o Praia Não vai conseguir empatar Em números de vitória Que seria o primeiro critério De desempate Osasco Na segunda posição Praia Clube SESI Bauru SESC Flamengo São Paulo Barueri Curitiba E Brasília Definidos os oito Classificados Para os playoffs Dessa edição 2020 2021 Pinheiros 20 E aí o último jogo Vai ser de São José dos Pinhais E Fluminense Tá aí ó 13 a 12 A briga Para se manter Na primeira divisão Da Superliga Feminina E o São Caetano O décimo segundo